Eeei, eeei, eeei! Comece a correr cá! Monte Solavanco. Ô Moisés! Um carro normal sobe aqui, Anny? Não! Tem que levar o 4x4? Tem que levar o 4x4, senão não vai. Não, não vai. Momento Aventura, bombinhas. Momento Aventura, bombinhas. Ui, sobe sim, cara. O Moisés é um baita do mentiroso. O Moisés é um baita do mentiroso. Olha lá, esse Fusca aí. É 4x4, Fusca. Olha lá. Fazente. É que o Fusca é 4x4, cara. O cara vem arrebentando ainda, olha lá. Humilhou o Moisés. Mentiroso, isso aí. O Fusquinha descendo. Se bem que o Fusquinha tá descendo. Não sei como é que ele subiu, mas tá descendo. Olha lá, cara. Olha lá na frente, tem um outro carro subindo lá. Coisa que tá achando aí? Temos que subir, pelo menos, com uma certa ligeireza. O cara subiu, velho. Olha lá, olha lá. Olha o prédio. Viado de prédio. Boca, você me desmoralizou aqui, velho. Na frente das câmeras. É a cadeira, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá aí. Passa aí o... Olha lá, mais um, cara. É só o Fusco que sobe aqui, cara? Só o Fusco. Olha lá, dois Fuscos. Então não sobe, velho. Não sobe, exatamente. O Fusco é 4x4. Só o Fusco, cara. É 4x4 a Fusco. E o Fusca só desce também. Não sei como é que ele subiu. O Fusca desceu. Cara, essa imagem que é bonita, hein? É, olha aí. Tem um lugarzinho pra tirar foto. Não, tirando Moisés, claro, né? Imagem bonita. Ali. Tá lá, ó. Vamos livrar o Moisés aqui pra a imagem ficar bonita. É aí. Ó, tem uma caminhoneta atrás da gente. Opa, tem uma caminhoneta atrás da gente. Vamos ultrapassar ainda. É, tem duas caminhonetas atrás da gente. Duas. Tem um carro normal lá atrás. Não, é a caminhoneta. Ganhou ou perdeu? É a caminhoneta lá embaixo, tá? É uma Land Rover. Não é nada, né, cara? Ok, nunca. Pudia... Oi, Jos 현manira. Ia éiada, mano... Eu quero Woody, vai! Eu nunca mais vou falar que ganhou ou perdeu, porque já tô придindo. Olha só! Pega. Mco ligado, né, tá lDD? Olha lá, olha lá. Não vou tirar ninguém não, cara. Onde é que eu vou fazer trilha? Entramos com o Jeep, esse Jeep tinha uma gaiola lá no pedambeiro. Gaiola? Eu não quero dar uma sobrinha na arrancada. 90% da sua canoa. Tem tirolesa aqui, mas é isso que legal. Ciclista da pista. É um museu. É um museu que eles acham no mar, entendeu? Você lembra quando nós viemos com o golzinho vermelho aqui? A gente tinha uma pedra que nós viemos para ir para tirar foto. Tchau, tchau.